O objetivo desse mutirão é fazer com que o público-alvo coloque em dia a carteira de vacinação. A meta é atrair a população neste sábado, dia 30 de abril, nas 18 unidades básicas de saúde do município e nas unidades da família. As unidades estarão abertas das 8 às 14 horas. As únicas unidades que estarão fechadas é a unidade do Boa Vista, Jardim das Flores e Benjamin de Castro, por motivo de reformas. A vacina contra a gripe tem como público-alvo profissionais da saúde, idosos, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, pessoas com comorbidade, pessoas com deficiência, profissionais do sistema prisional, entre outros que se enquadram no grupo de risco. Já a campanha contra o sarampo é direcionada a crianças de 6 meses até 5 anos de idade e aos profissionais da saúde. Segundo a Fundação Municipal de Saúde, um levantamento divulgado nesta semana apontou que somente 22% do público-alvo tomou a vacina contra a gripe. O melhor resultado está entre os funcionários da saúde, com mais de 48%. Entre os idosos, a cobertura vacinal é de 35% e apenas 5% das crianças foram vacinadas. Em relação à vacinação contra o sarampo, somente 621 crianças e 30 profissionais da saúde tomaram a dose recomendada pelo Ministério. Em 2021, nenhum Estado brasileiro atingiu a meta de vacinação contra o sarampo em crianças. Lembrando que esta é uma doença altamente contagiosa. Thaís Nascimento, de Rio Claro.